A gente já está vendo o Ibovespa, agora está caindo um pouquinho, mas esse patamar é de 129, 130 mil pontos. Tem o lado bom da história, porque muita gente, acho que entrou na Bolsa nesses últimos seis meses, 12 meses, até por conta, acho que todo o trabalho que vocês têm feito também, outras casas têm feito também, muito bem feito. Mas ao mesmo tempo, muita gente começa a entrar um mês atrás, ou nessa semana, enfim, começa a ser muito divulgado. Olhando para a Bolsa, para o Ibovespa, você acha que tem mais potencial nesses 130 mil pontos? Vocês estão revisando, estão continuando otimista? Ou chega a hora de começar a olhar com mais carinho, com proteção, olhar para 2022? A gente sabe que tem uma eleição aí que está totalmente aberta, pode trazer oscilações. Qual é o recado que vocês deixam para esse Ibovespa nesses 130 mil pontos? Olha, Marco, os 130 mil pontos é um indicador nominal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, assim, parece... Nossa, estamos em recorde, a economia ainda está patinando e tal. E é verdade. Agora, em janeiro de 2020, a gente estava em 120 mil pontos. E todo mundo falava, olha quanto a gente está defasado, porque viemos da destruição da nova matriz econômica, era a Dilma e tal. Essa coisa toda, a gente ficou muito para trás, nesse grande rali das bolsas globais, aí, do 2010 a 2020, a gente foi laggard, né? A gente foi um dos grandes caras que estavam muito defasados. Então, assim, 2020 era o ano que a gente supostamente subiria para caramba, e estava ali 120 mil pontos renovando o récord. Se você joga, basicamente, a inflação, né? O IPCA ontem, 8% em 12 meses. Então, é 120,8%, você vai bater aí no 130. Então, assim, não me assustem, é natural, né? Que a gente esteja, de fato, ações são empresas, né? Então, aquilo ali tem uma conotação de um ativo real. Isso deveria andar, né? Conforme a inflação anda. Tem que ter algum indexador, qualquer que você seja. Qualquer que você queira usar, o que é mais natural aqui seria o IPCA. O que sempre um analista tenta fazer, olha, independente se está em recorde, se não está em recorde, se subiu, se caiu, não importa muito a trajetória. O que importa é o preço comparado com o valor, né? O preço quanto, relativamente, a quanto deveria estar frente ao resultado das empresas, dentro aos ativos das empresas, frente às perspectivas das empresas. E me parece que ainda há bastante espaço para valorização. Assim, não me surpreenderia escrever isso no primeiro dia do ano. Então, não é que eu estou me aproveitando aqui, está escrito e publicado, então eu não posso nem mentir aqui. Mais da cota do Ibovespa bater 150 mil pontos esse ano. Me parece bastante razoável a gente supor isso, porque a gente tem um ambiente global muito favorável, preço de comote aí, beirando níveis recordes, né? Minério de ferro, celulose, próprio petróleo, níveis soja, etanol, açúcar, em preços bastante atraentes. Isso beneficia mercados emergentes do Brasil em particular. Gostemos ou não, critiquemos ou não, a questão material e concreta é que o Brasil deve crescer alguma coisa perto de 6% esse ano, e tal revisou ontem de 5% a 5,5%, e tem gente na fronteira já falando em 6%. Então, assim, o PIB crescendo 6%, o lucro dessas empresas que estão listadas em bolsa, consolidadoras, líderes de mercado, tende a crescer muito mais do que isso. E ainda um valuation que se você compara essa defasagem, as bolsas lá fora estão renovando recordes há bastante tempo. Então, assim, seria natural a gente pensar do ponto de vista sistêmico uma bolsa barata. Enquanto você olha nome a nome, no que tem peso no índice, você pode falar assim, ah, banco não está muito legal, fintech, desafios e tal, não é verdade, mas o banco está barato ou razoavelmente bem precificado, mas definitivamente não está caro. Você vai olhar a Vale 3 vezes EBITDA, você vai olhar a Petrobras 3 vezes EBITDA, então isso aí já deve dar alguma coisa perto de 40% a 50% no índice. Então, assim, aí você tem todos os cíclicos domésticos que foram amassados na pandemia, que eu acho que tem muita oportunidade, Marco. É claro, o investidor também não pode ser ingênuo. Vai ter, a renda variável varia. Então, a árvore não cresce até o céu, vai ter susto, vai ter volatilidade, vai ter dia que a inflação vai pegar e a bolsa vai cair em 3, vai ter dia que vai ter uma capa do jornal falando que o Lula vai entrar com uma carta radical, ou que o Bolsonaro vai demitir o Paulo Guedes, ou que nenhuma reforma vai passar. Tudo isso faz parte da realidade. A gente não pode ser mundo ideal, a bolsa ideal só existe no mundo das ideias, a realidade é mais dura, mas ainda é uma realidade que é a que a gente tem para viver. Então, com essa perspectiva, sem falsas ilusões, sem ingenuidade, sabendo que é difícil, que o Brasil é um país complexo, que é um mercado emergente, que a gente é assim há 521 anos, que provavelmente ano que vem a gente vai ser assim também, que o próximo governo vai ser minha boca também. Então, com essa pegada, eu ainda acho que tem espaço, sim.